Economia conjuntura desfavorável eleva os juros para pessoas físicas e jurídicas no Brasil. Repórter Marcelo Matos. A taxa de juros à pessoa física é a maior desde 2019. A Associação Nacional de Executivos de Finança, Administração e Contabilidade aponta alta de 0,06 ponto percentual no mês, 1,33% no ano e chegou a 5,80% ao mês, 96% ao ano. O diretor executivo da ANEFAC, Miguel Ribeiro de Oliveira, ressalta que todas as linhas de empréstimo tiveram suas taxas elevadas no mês. Junta o ambiente econômico, desemprego elevado, queda de renda, com o ambiente de inadimplência que deve vir pela frente, já está subindo, mas deve-se acentuar nesse quadro e juntamente pelo fato de que a inflação está elevada, que tem levado o Banco Central a subir a Selic, quer dizer, já promoveu duas elevações de 0,75 ponto percentual na taxa básica de juros, a última agora na semana passada, e deve elevar novamente nos próximos meses, isso vai fazer com que as taxas de juros, tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica, voltem a ser elevadas nos próximos meses. O movimento dos juros atinge as modalidades com taxas mais baixas, como consignados, financiamentos de veículos, e amplia ainda mais os custos do especial e o cartão de crédito, na casa de 300% ao ano.